Olá, minhas amigas e meus amigos, na defesa da civilização contra a barbárie, do progresso contra o retrocesso, alegrias. Minhas amigas e meus amigos já chegam a mais de mil as denúncias de assédio eleitoral por parte do patronato sobre os empregados, sobre os trabalhadores. Curiosamente, eu estava lendo um trecho do livro da Lília Moritz, sobre o autoritarismo brasileiro. E ela falava, no trecho que eu estava lendo, ela falava como funcionava o processo eleitoral no tempo do império e até do pós-império. Ela dizia, as fraudes acompanhavam todas as fases do processo eleitoral, sendo o voto entendido como moeda de troca. O voto de cabresto, por exemplo, converteu-se numa prática política-cultural, um ato de lealdade do votante ao chefe local. Por sua vez, o curral eleitoral aludia ao barracão onde os votantes eram mantidos sob vigilância e ganhavam uma boa refeição, dali só saindo na hora de depositar o voto que recebiam já num envelope fechado para depositar o voto diretamente na urna. Isso na página 62 do livro sobre o autoritarismo brasileiro, falando exatamente sobre o voto de cabresto e sobre o cabresto e sobre o curral. Curiosamente, talvez daí que venha o epíteto que chama os eleitores de Bolsonaro de gado, porque ficam no curral, no curral eleitoral. É o chamado voto de cabresto. E os empresários, industriais, comerciantes, coronéis, regrediram mais de 100 anos no tempo e estão usando exatamente o voto de cabresto desta forma, coagindo claramente os trabalhadores. Para mim fica muito claro quando centenas de patrões, centenas de ricos, centenas de chefes de indústria e comércio obrigam e coagem seus funcionários a vestir camisas amarelas com o número 22 às costas, coagem seus funcionários a provar que votarão em Bolsonaro na próxima eleição, coagem ameaçando com desemprego e demissão. O que mostra claramente, minhas amigas e meus amigos, a postura de classe. Fica mais do que claro no ato destes canalhas, destes cafajestes, destes primatas, que para eles é realmente uma luta de classes. Vale tudo pelo poder. Vale tudo para que o filho do pobre não curse uma universidade. Vale tudo para que os pretos não tenham lugar na sociedade. Vale tudo para que os pobres estejam cada vez mais pobres e eles cada vez mais ricos morando em condomínios fechados. Vale tudo. Eles não têm nenhum pudor de coagir, de ameaçar com demissão, com perseguição. Há o caso do padre que foi informado na missa que um panfleto apócrifo, o nome da igreja católica, não era da igreja católica e foi abordado por um sujeito que disse Eu sei quando você sai da igreja, sei por onde caminha, sei como vai para casa, sei onde você mora. Ameaça física a padres. Fora as ameaças de emprego, de perseguição aos trabalhadores que não podem deixar de votar em Bolsonaro. Ao agir assim, os patrões mostram claramente quem apoia o sistema selvagem, brutal, de opressão do ser humano. Quem sustenta a existência da miséria no Brasil. Eles não usam mais máscaras. Eles não são mais sutis. São claríssimos. Claríssimos. Para eles está muito claro que é uma luta de classes e que eles são o poder dominante e que vão fazer de tudo para coagir os trabalhadores, os eleitores, a não votar em Lula. A votar pelo medievalismo, pela manutenção dos seus privilégios totais sobre a classe trabalhadora, sobre todos nós. Alguém tem dúvida? Eles não têm mais dúvida de que é uma luta de classes. Fica mais do que provado. Não é uma luta eleitoral apenas. É uma luta de classes. Você usa, o empresário usa o seu poder de patrão, usa o seu patronato para obrigar os seus escravos, porque para eles não passa de população de segunda categoria, escravos, a votarem em quem ele mandou. Repetindo o curral eleitoral do século XIX, do início do século XX. Isso é bolsonarismo. Isso é bolsonarismo. Isso é governo Bolsonaro. Fora o terrorismo de Roberto Jefferson e todos os terrorismos que acontecem diariamente. Diariamente. Se temos medo? Temos. Todo mundo tem medo. Todo ser humano tem medo. Mas a coragem nasce do medo. É preciso coragem para domingo chegarmos lá e apertar 13, independente de todas as pressões. denunciar os patrões, denunciar a opressão de classe ao Ministério do Trabalho. Fazê-los recuar, fazê-los compreender que eles não vivem mais na Casa Grande e Senzala. E não podem mais continuar vivendo entre Casa Grande e Senzala. Que eles não são mais senhores da Casa Grande. É revoltante. É vergonhoso num país. Mas eles não têm vergonha na cara. Eles não têm pudor. Descaradamente obrigam seus trabalhadores a votar em Bolsonaro. Chegaram a tal ponto de despudor, de tirar a máscara e de mostrar a verdadeira origem de classe no voto a Bolsonaro. É repugnante. É vergonhoso. É uma guerra de classes. Não tem para onde correr. Não dá para passar pano. Não dá para dizer, não, é só o processo eleitoral, depois disso passa. Não! Este empresariado que sustenta Bolsonaro. Que sustenta o regime fascista, neoliberal. Que sustenta a existência da miséria e da pobreza neste país. Enquanto o povo come lixo, eles vivem cada vez melhor com suas mesas fartas nos seus condomínios de luxo, nas suas ilhas. Estes empresários representam exatamente a classe dominante. Têm consciência disso. E agem e farão de tudo para permanecer no poder e permanecer com o Brasil do jeito que está. Ninguém se engane. Está aí o Tarcísio. A equipe e a campanha de Tarcísio sendo acusados de forjar um atentado. Há uma testemunha. Um repórter, um funcionário da Jovem Pan, um cinegrafista, que viu sendo forjado o atentado para Tarcísio. Para Tarcísio poder justificar que sofreu um atentado e ganhar voto. São capazes de tudo. E vai ficar como essa história de Tarcísio? Isto é crime eleitoral. E há uma vítima. Há um rapaz que foi morto neste tiro. Tarcísio pode ser culpado, tanto de cúmplice de homicídio, quanto de crimes eleitorais. E é este carioca paulista que os paulistas vão eleger governador no dia 30? É com este caráter? Tudo é possível neste país do Brasil. Mas que fique aqui também a denúncia, além da falta de caráter, da canalice dos empresários que criam o voto de cabresto, o voto de curral, que estão fazendo coação em cima dos trabalhadores, a canalice da campanha de Tarcísio forjando um atentado e levando a um homicídio. Tudo isto tem que ser apurado. Tudo isto tem que ser quebrado o sigilo. Quebrado a lei do silêncio que impere entre os dominantes, entre o clube dominante, e que vem de séculos. Séculos de dominação escravagista. Séculos de capitalismo, de mercantilismo. Séculos de roubalheira. Séculos de domínio, de exploração do homem pelo homem. A luta parlamentar, a eleição do próximo dia 30, é apenas uma das etapas da luta democrática pela civilização contra a barbárie. Uma das etapas. E nós temos que caminhar juntos e avançar cada vez mais nesta luta. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Olá, você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado. Tchau. Tchau.